Fala galera, beleza? Amorou o dinheiro na área e BOV caiu 1.69%, que paulada, né? Chegando a perder ali os 130 mil pontos pelo primeiro pregão em 2024, tá? Mostro aqui pra vocês, se eu clicar certo aqui eu mostro, peraí. Olha que lapada, aquelas quedas absurdas, né? E aí confirma por hora a escadinha de queda, tá? Mas é o que eu falei ontem lá no vídeo de noite, né? Que não teve fechamento, sobre a confirmação desse candle no dia de hoje. E a má notícia, junto com o dólar voltando acima do 4,899 no pregão do dia de ontem também, tá? A má notícia é que a coisa não tá bonita não, né? Antes de seguir, né? Bom dia, boa tarde, boa noite. Deixa o like, se inscreva, comente, compartilhe. Petrobras, bancos e vale recuam. O que aconteceu? Foi o Fed, tá? Expliquei o que aconteceu no vídeo de ontem à noite, tá? Inclusive, parece que gostaram do formato. Tentarei fazer mais vezes ali um resuminho pós-fechamento, tá? Bolsas caem após o PIB da China e antes de a China cheia nos Estados Unidos, varejo no Brasil, mais destaques. Vale lembrar que hoje nós temos números às 9 e às 10 e meia sobre varejo aqui no Brasil e lá nos Estados Unidos, tá? E se você espera melhora pro dia de hoje, olha, os dados futuros aqui dos Estados Unidos estão em queda novamente. 0,27 de queda pro Dow Jones, a Sambica é 0,42 e a Nasdaq 0,74. Então, galera, se você acha que o pior já passou, provavelmente hoje é aquele dia que os mais ansiosos sofrem absurdamente ali, né? Por conta de quedas momentâneas de começo de ano, que obviamente ficam parecendo correções, né? De toda essa alta que rolou de outubro, novembro pra cá. Tá? Então, prepare-se, né? A Ásia também cai muito bem, tirando o Japão, a Europa cai tudo, né? Até Brent e Minério de Ferro não tá colaborando hoje. Tá tudo apontando pra uma queda. Caso suba, vai ser uma virada intraday, tá? Olha o Brent lá no 76,8. Nosso Minério de Ferro não consegue a tal da recuperação, né? Atravessando ali do 140 e pouco, 144, pro 132,3, tá bom? Então, preparem-se, galera. O mais importante na renda variável, principalmente renda variável, né? Isso pra todos os investimentos, tá? Mas o mais importante é estar preparado pro que vai acontecer. Pra você não ficar pego de surpresa, tá? Então, nós temos aqui vendas no varejo, como eu já comuniquei. Tem o livro bege hoje também. Nem sei se aparece por aqui, mas deve estar por aqui sim, ó. Livro bege bonitinho. Inclusive, esse livro bege é bem importante. E é isso, tá? E aí tem isso daqui, ó. IBOV ainda consegue os 140 mil pontos. Tubarões no mercado não se avalam. Sentimento só melhora, diz Bank of America. Tá vendo? Só se abala o sardinha, né? Essa é a grande ré, óbvio. Repito pela milésima vez. Vou continuar repetindo isso, né? Obviamente, quedas são chatas. Ninguém torce pela queda, né? Mas elas são movimentos normais de mercado. Então, no início de 2024, pode até não estar correndo tão bem para o IBOV, mas o sentimento dos tubarões no mercado em relação à Bolsa brasileira só melhora. É o que aponta a nova pesquisa do Bank of America, tá? Com gestoras de fundos de investimento. O índice fechou em forte queda, perdeu 130 mil, mas é a primeira vez, é um repique. Apesar disso, o otimismo dos mercados reina. De acordo com o Bank of America, em relatório divulgado hoje, 63% dos participantes, e aqui eu vou ser até advogado do diabo, né? Não acho tão alto assim, mas tudo bem. Da pesquisa vem o IBOV acima dos 140 mil pontos até o fim do ano. Só para a base de comparação, no último, o mesmo percentual que projetava o índice nesse mesmo patamar era de 48%, então realmente é uma melhora. Porém, 140 mil pontos é muito pouco, né? Se a gente já está navegando no 130, uma alta até os 140 mil, né? Do ponto atual, vamos pegar, vai. Nós estamos falando aí numa alta de 8%, né? Eu acho pouco, né? Depois daquele rally absurdo do final do ano de dois meses, né? Vai fazer metade, menos da metade do que dois meses fizeram aqui. Em outubro, novembro, dezembro, eu considero só o finalzinho de outubro, óbvio. Em um ano, pouco, né? Ainda dois terços dos participantes planejam aumentar a alocação em ações, né? Nos próximos seis meses, tá bom? Então, no fim do dia, eu acho que eles estão sendo até um pouco conservadores aqui na emissão da opinião deles, para não enviesar muito uma galera maluquinha, né? Para o extremo positivo também, tá? Mas, é o que eu falo, não se abale, a palavra é essa, né? Não se abale por quedas momentâneas, né? Curry vendas somam 904,7 milhões no quarto trimestre de 2023, mais uma construtora incorporadora. Eu coloco essas ações no mesmo balaio, né? Mostrando números incríveis, vamos dar uma olhada em Curry, daqui a pouco, lá na área de membros. Se você não virou membro do canal ainda, não esqueça, ontem eu abri para terça-feira que vem, dia 23, os pedidos para a consultoria de membros, tá? Então, a Curry informou que as vendas líquidas atingiram 904,7 milhões. É uma alta de 20,1, não é pouca coisa, né? E no trimestre, o BGV, valor geral de vendas de lançamentos da Curry, foi de 856,6 milhões, valor 54% maior que o visto no mesmo intervalo do ano anterior. No período, a Curry lançou seis empreendimentos, quatro em São Paulo, maior centro consumidor da companhia e dois no Rio de Janeiro, tá? Vamos dar uma olhadinha em Curry. Lembrando que eu não sou muito fã de construção e incorporação, mas sempre a gente consegue pescar alguma oportunidade neste setor, tá? Magalu e Casas Bahia, uma organização de quarta pessoal, vindicações de outras varejistas, a gente falou sobre isso, acho que com base em outra matéria, ontem no vídeo pós-fechamento, né? Que não teve. Mas mais importante do que isso, só trouxe para embasar, né? É que Mercado Livre, BTG, vê espaço para crescimento ainda maior do e-commerce no Brasil e recomendações. E, obviamente, o crescimento da Meli 34 no e-commerce brasileiro acaba bocanhando um pouco de Magalu e Casas Bahia que já enfrentam situações bem complicadas, né? Então, realmente, Casas Bahia e Magalu e também, obviamente, o Americanas vão ter que suar a camisa aí esse ano mesmo com a ajuda da Selic, né? E o BTG está falando que Meli 34 é a melhor opção no segmento. Apesar do gráfico de Meli 34 já estar bem esticado, como eu mostrei, acho que ontem mesmo aí para a galera no vídeo noturno, tá? Ó, Banco Inter, controlador aí do Banco Inter, no caso do Interco, né? Anuncia ofertas de ações que podem alcançar 184 milhões de dólares e, ó, se liga, o F1 do Banco Inter tem como coordenadores o Goldman Sachs e o Bank of America. O banco explicou ainda que o recurso será utilizado para fins corporativos e que os seus acionistas não terão qualquer direito de preferência ou prioridade para subscrever as ações, tá bom? Só para vocês saberem, para quem tem INBR 32 aí, ofertinha de ações, tá? A Gol 4 diz que continua em discussões por ampla reestruturação de capital, é o papo da recuperação judicial, ainda pairando, né? Anunciou, conforme divulgado no dia 1º de dezembro de 2023, contratou a Seabury Capital para auxiliar em uma ampla revisão de sua estrutura de capital. A companhia diz que pretende captar recursos para cumprir com seus compromissos financeiros e em conjunto com a Skyworks, continuar com as negociações em andamento com arrendadores de aeronaves, na busca de reestruturar de forma abrangente as obrigações de frota. A aérea também esclareceu que continuou comprometida na busca pela captação de recursos para o fortalecimento do caixa da Gol. Além disso, a companhia segue discutindo com seus stakeholders financeiros sobre uma reestruturação consensual, embora ainda não existam definições sobre como será essa implementação. Ou seja, junto com o papo da recuperação judicial, a Gol está correndo atrás para evitar que chegue nesse ponto, tá? Mas aí está rolando aí o papo da recuperação judicial, as aéreas, no caso o Gol 4 puxou tudo para a queda, mas ontem a queda de Gol 4 obviamente impulsionada pelo mercado em geral, tá? Ó, BlackRock vende ações da Iotip Maxion, MYPK3, vamos dar uma revisada na área de membros também. E como a Enalta se preparou para o ano mais importante de sua história, hein? Petroleiro avançou na compra de ativos no fim de 2023 e deve ampliar sua capacidade de produção em mais de 15 mil barris por dia, tá? E Enalta talvez ganhe um espaço especial aqui no canal como uma interessante compra no setor de petroleiras, tá? Enfim, lembrando que 3R e Recôncavo são bem interessantes também, tá? Bitcoinzinho lá na região dos 43 ainda, 42 e 800, todo o mercado patinando. Dá para ver que até a cripto, o mundo cripto está esperando aí Estados Unidos, tá? Morning Call ficando por aqui, deixa o like, se inscreva, comente, compartilhe, bom dia, boa tarde, boa noite e vire membro, hein? Tamo junto.